Pega um caco, um outro caco, aí vai juntando os cacos, aí pega um outro caco, é literalmente pra mim voltar e ver cada um deles chegando na casa, cada um deles chegando no dia que chegar e o que Deus fez. E de repente Deus nos deu uma canção que está entre as mais tocadas no nosso país e também até no mundo. E de repente nós não sabíamos o porquê que Deus nos daria essa canção, mas mais especial antes de levantarmos essa última canção, é que nós não fizemos essa canção sobre estruturas, nós não pedimos pra que Deus entrasse numa casa com uma estrutura, nós entendíamos que no Velho Testamento Deus, para levantar estruturas, o profeta tinha que escolher doze pedras. Mas no Novo Testamento, Jesus quando foi escolher as suas pedras, ele foi a Pedro, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. E eu sei que isso é uma quebra muito grande de paradigma, porque nós transformamos as estruturas de madeira, de pedra, em estruturas santas, quando o que deveria ser santo não é a estrutura, mas quem sobe nessa estrutura. E quando nós convidamos Jesus pra entrar nessa casa, nós não estávamos falando sobre nossa igreja, nós falávamos sobre a gente, sobre pessoas. Essa é a habitação da igreja que Jesus gosta de você. E nessa tarde, eu queria que essa canção fosse contada por você e pra você, não pra sua igreja. Porque a sua igreja não representa o que você representa pra Jesus. Porque a sua igreja se torna igreja quando você vai pra ela. Quando ela está vazia como está agora, provavelmente ela é apenas um prédio. Mas a igreja veio pra Expo e hoje nós estamos aqui e hoje nós queremos ministrar isso com você. Sabendo que a canção que talvez mais tem focado na nossa nação, se tornou a canção que Deus usou a vida de pessoas totalmente destruídas. Para dizer, queremos que o Senhor volte aqui, gente. Eu queria convidar você a ficar de pé. Em especial hoje, por ter um amigo meu aqui que eu amo muito, eu queria convidar ele pra cantar essa música. Ele não é muito conhecido em vocês, talvez não o conheçam. Ele está começando agora, mas eu queria que vocês aplaudissem ele para dar uma força. Eu não faço pra todo mundo que está começando agora, não é verdade? Mas eu quero que vocês recebam esse meu amigo. Eu faço questão que ele venha cantar essa música, a casa é sua, conosco. Vem cá, ele está começando agora, Tom Caso. Também está ali, Jolinho, meu Deus. Olha lá, Jolinho. Tem coragem, cara? Tem coragem, cara? Será, cara? Jolinho, vem cá, Jolinho. Corre aqui, Jolinho. Jolinho, a Fran, que também está começando agora. Nós queríamos dar uma oportunidade pra você. A música caiu só o sustenido. Eu sei que você ainda não sabe essa escala de só o sustenido. Vai ser uma grande luta. Ele não toca o só o sustenido, não tem capotraste, mas tente. Ele só o sustenido. E só o sustenido, quando se vira, essa é a casa do amor. A gente é pequena, a gente ama. Amém. Amém. Qual? Meu Deus. Pode ir, bem. Estamos em casa agora. Estamos em casa. Vocês também não devem conhecer essa canção? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar no exasio de mim. É. O exasio de mim. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Não pode entrar no exasio de mim. Não tem caro que vem. 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 Sim. Esta casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça e o teu nome presa Deixe este lugar, deixe este lugar Apareça e o teu nome presa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça e o teu nome presa Deixe este lugar, deixe este lugar Apareça e o teu nome presa Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Vem me incendiar Sua filha, sua família Vem me incendiar Vem me incendiar Jesus, essa casa Essa casa, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa Vem me incendiar Essa casa é sua casa Vem me incendiar 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 Apareça e o teu nome presa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome presa Deixe este lugar Apareça 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 Que o teu nome presa Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar E esta casa é sua casa Onde estamos, é lá pra morrer É pessoas que vão dançar E de Mamião, cantando de prazo, cante Jesus Jesus Vamos te beijar, perdoa o amor Agora, dica, dica Jesus Pai, Pai, Pai É o nome de Jesus E nós cante isso, cante, cante É o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo ser o nome As pessoas cantando isso Como eu amo ser o nome Diga Deixe o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo ser o nome Diga isso Como eu amo ser o nome Como eu amo ser o nome Como eu amo ser o nome O nome mais lindo que eu conheço Como eu amo ser o nome E diga-me alto Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Quando Deus me ensina É a Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou Quando Deus me ensina Qual eu sou Qual eu sou E esse, e esse, e esse, é o meu sol E esse é o meu sol, o meu primeiro caminho Não é Jesus, não é Jesus, não é Jesus, não é Jesus E esse é o meu sol, e esse é o meu sol Do lado de dentro, na rola, do lado de dentro, na rola E esse, 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 e Amém Chama mais uma vez Em pute o seu desejo Até lá, até lá, até lá Até lá, até lá Chama mais uma vez Queremos ver o céu É o que eu quero Pega sua mão aos céus Vira, vira, vira Diga Jesus Diga mais alto, Jesus Eu sei E a minha vida foi comprada Foi feitada pelo teu sangue Por isso eu sei Que não há, que não há mais Condenação Sobre isso Ele soltou nos céus Diga, diga, diga Era eu Condenado, era eu Condenado, era eu Diga mais alto Era eu Diga Era eu Condenado, condenado Ele soltou nos céus Ele soltou nos céus Vem e vou ajudar Em teu lugar Hoje eu venho viva Ele foi julgada em meu lugar Hoje eu tenho vida Santa, nosso amor me encontrou Hoje eu tenho vida Santa, nosso amor me encontrou Hoje eu tenho vida Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor possa me crescer O meu rosto sobre Ti e te agradecer Que ele é o Senhor, misericórdia em Ti E põe em Ti Apareça que o Teu nome tenha Enche este lugar Apareça que o Teu nome tenha E o Teu incendiar Que o Senhor te abençoe e te abençoe E o Teu nome tenha E o Teu nome tenha E o Teu nome E o Teu nome E o Teu nome